E aí galera, aqui é Andréas Kic, secretário do Sepultura e alguns outros projetos. Estou aqui no Café Piu Piu celebrando os 30 anos, queria deixar um grande abraço, dar uns parabéns para essa casa, que deu ou não, é fácil ficar 30 anos na estrada, principalmente em uma cidade como São Paulo, mudando tendências toda hora, mas acho que o rock'n'roll é o que segura a casa, o rock'n'roll é bom, estou muito feliz de fazer parte dessa festa, acho que é uma tradição fantástica, já vim aqui várias vezes assistir tanta gente boa e me sinto honrado de fazer parte dessa festa. Parabéns Piu Piu, mais 30 aí no mínimo, hein? Valeu! Sepultura! 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 Seu efeito! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí! E aí, 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 E aí! Speak to the world, �� in your chest, Are tapping everywhere, War for territory! War for territory Choice, control Relight propaganda For information To mend your anger War for territory War for territory Detectors Speed Passing over life Rule to kill the earth Top and swap Speed 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 Track Check Off Base Home Low Land Tap Revered I'll fight Teaching my son To believe in dead men Racist human being Racist grow alive Shame and regret Of the pride You must persist War for territory War for territory One, two, three, four One, two, three, four Obrigado.